E aí mulherada, tudo bom? A pergunta de hoje é, será que um curso de maquiagem funcionaria pra você? Será que ele vai te ajudar? Davi diz aqui em mais um vídeo, mas com uma proposta um pouquinho diferente hoje. Normalmente, eu venho sempre com as minhas dicas pra que você possa colocar em prática mais na minha área, que seria consultoria de relacionamentos, sedução e por aí vai. Mas é aquela história, existem algumas coisas que vão poder te ajudar que vão um pouco além disso. E a gente até fala disso nas dicas. Por exemplo, formas de você ficar mais bonita. Maquiagem, se sentir mais bonita e por aí vai. Aí você pode falar assim, ah Davi, beleza é muito superficial. Eu quero é que ele goste de mim por quem eu sou. Eu sei, eu sei, eu concordo. Assim, vamos lá, não é que eu discorde dessa afirmação, mas você tem que admitir que a beleza é algo a mais. Uma pessoa mais produzida, sem exageros, ou que cuida bem do seu corpo, já vai estar à frente de uma outra mulher que não faz a mesma coisa. E o principal vai estar à frente dela mesma, que se ela não fizesse essas coisas. Então se a sua intenção é melhorar a sua vida amorosa, um bom conselho é se tornar uma versão ainda melhor de si mesma. E eu sempre falo isso. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou falar de maquiagem. Mas, sendo sincero, eu, eu, não entendo chomes de maquiagem. Como é que eu vou te recomendar um negócio desse? Então eu não uso maquiagem. Portanto, o vídeo é uma recomendação de um curso sobre o assunto. E eu estou falando do curso de maquiagem na web da Andrea Venturini. Calma, porque para chegar nessa recomendação, eu que não entendo chomes, eu comprei o curso algumas dezenas de vezes e alguns outros que são concorrentes e dei para várias clientes minhas que eu sorteei. Então se você for uma das felizadas, que é minha cliente, você ganhou um e-mail do meu time, o meu time eu trouxe em contato com você e tudo que eu pedi em troca para te dar o acesso foi o feedback sobre o que elas tinham achado no curso. E gente, depois de gastar mais de 30 mil reais em curso de maquiagem, acredite se quiser, e horas e horas de conversas e bate-papo com todas as mulheres, cara, eu cheguei na nata dos cursos que mais é ajudar as minhas clientes e, óbvio, a minha audiência amada. Nesse treinamento específico da Andrea, ele é tudo gravado, ele é tudo gravado em vídeo, ele é autodefinição e você vai aprender o passo a passo, literal, de uma maneira muito clara e muito fácil, beleza? Várias técnicas de maquiagem que estão super na moda, incluindo as mais pedidas e procuradas. E você vai procurar lá, você vai pedir e ela vai fazer para você. O curso de maquiagem, ele é da Andrea Venturini, é todo online. Ele é composto por mais de 35 vídeos, todos em autodefinição, ou seja, que vai dar para ver tudo, tudo, tudo direitinho, passo a passo, e você ainda ganha uma atualização e um certificado no final de conclusão. Se você, sei lá, quiser ganhar dinheiro, maquiou outras pessoas, você vai poder fazer isso, beleza? Além disso tudo, tá? Durante o decorrer do curso, você vai poder tirar todas as suas dúvidas através do Facebook ou do WhatsApp. Então é muito legal isso, de poder interagir, né, com quem criou o curso, com especialistas, com outras pessoas do grupo. Então, eu achei isso, por si só, era um mega diferencial desse produto. Eu achei, sim, super legal. Um fator também que foi muito importante é que as aulas, elas são super rápidas, elas são objetivas. Não tem aquela coisa de enrolação, de gente querendo encher linguiça, sabe? Não, é um negócio que vai ser direto ao ponto. Assim que sendo, esse treinamento, ele é perfeito para você que tem um pouquinho de tempo livre, mas que você sonha em se maquiar melhor, de ser mais profissional, ou, sei lá, de parecer melhor em qualquer ocasião. E aí você pode falar assim, ah, pô, Davi, mas eu nem sei quem é essa tal de Andréia. Beleza! Então vamos lá, quem é a Andréia Venturini e como é que eu cheguei nela? Bom, ela é uma das mais renomadas maquiadoras profissionais do Brasil. Ela tem mais de 500 mil seguidores nas suas redes sociais. Ela é uma maquiadora profissional que trabalha com isso há mais ou menos 10 anos no ramo da na maquiagem, ela trabalha com isso há muito tempo, gente. Ela é apaixonada por beleza e meios, eu tive a sorte de poder conversar. E, cara, realmente ela gosta muito do que ela faz. Ela sempre sonhou em ser uma maquiadora, eu estava me contando, mas ficou muito tempo aprendendo técnicas novas para fazer o seu trabalho um pouquinho diferente das outras pessoas. É porque maquiadora, por meio a tempo, parece tudo igual, mas ela não é. Ela é reconhecida por ensinar maquiagem de uma maneira clara e com uma dinâmica, que é muito fácil de aprender. Eu que não sabia nada, aprendi coisa. Então, imagina, ela sempre atualizando os cursos, imagina o que você não vai aprender que já sabe alguma coisa. E aí, o que você vai aprender então no curso? Olha, de novo, eu, pessoalmente, não entendo muito de maquiagem, mas eu fiz uma pesquisa, eu fiz uma lista, tá? Eu tinha várias que eles dei para todo mundo, e aí, o que minhas alunas falaram? Elas disseram que mais ou menos o que elas aprenderam foi o seguinte, que, assim, vamos lá, pega a sabedoria aqui de 50 alunos que fizeram especificamente esse curso. O que você vai aprender? Você vai aprender preparação de pele, você vai aprender cílios postiços, esse negocinho aqui, tá? Você vai aprender maquiagem 3D, sombra degradê, maquiagem básica, aquela maquiagem que você precisa fazer rápido, porque acordou tarde, aí você precisa fazer aquela maquiagem, não é para você sair rápido para o trabalho ou para encontrar com alguém que você está atrasado? Bom, você vai aprender a fazer isso. Você vai aprender como disfarçar as olheiras, aquele negócio, acordou tarde, ficou com sono? Beleza, você vai aprender a disfarçar esse negócio. Você vai aprender a fazer maquiagem dourada, sobrancelha, delineador. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Assim, é, 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 falar uma técnica de contorno, corretivo ou base, ou corretivo base, agora não lembro, mas é um negócio desse. Ou seja, ah, cara, vai aprender tudo? Não sei. Eu não sei tudo de maquiagem, mas eu sei que você vai aprender muita coisa. Você vai aprender a sair bem na selfie, aquela melhor maquiagem para sair bem na selfie. Você vai aprender técnicas para aumentar ou diminuir isso aqui, ó, o lábio. Cara, então, se você gostou, se você acha que isso vale a pena, depois de 50 pessoas e analisando o curso, vendo os depoimentos dos alunos, falando com os meus alunos, eu cheguei à conclusão que o curso da maquiagem na web dela vale muito, mas vale muito a pena. Imagina o quanto tempo você ia levar para aprender tudo o que ela vai te ensinar sozinho. Imagina a dificuldade que é encontrar uma especialista, mas uma especialista boa, tá? Não é aquela amiga sua que é do bairro, não, não. Mas é uma especialista renomada que está disposta a te apresentar o passo a passo. Aqui, você vai estar tendo acesso a uma das melhores maquiadoras do Brasil para te ensinar isso. Você vai conhecer um método que é passo a passo para aprender a se maquiar de uma forma profissional, com uma profissional renomadíssima no Brasil, por um preço que, cara, brincadeira a parte, é super acessível, tá? Ah, e se você não gostar, você vai devolver, você vai ter uma garantia. Então, a Andrea Venturini, ela me deu essa certeza, ela também vai te ensinar, desde o nível mais básico, para quem não entende nada, até para quem já sabe alguma coisa e chega a nível mais avançado. Então, se você se interessou, seja para melhorar o seu visual, ou mesmo para adquirir conhecimento, começar a trabalhar com isso, para ganhar dinheiro, tudo bem, na descrição do vídeo você vai ter um link para adquirir esse curso, que é muito baratinho, por sinal. Então, por todo o valor que ele está entregando, eu acho que vale cada centavo, minha recomendação, se você tem essa dúvida, você quer aprender, tá aí, tá dada a minha recomendação aqui e já já eu volto com a programação normal, com mais dicas para você. Mas como tinha muita gente me pedindo, Davi, Davi, para o que você vai recomendar, como é que eu vou ficar mais bonito, tá aí, pronto, agora você já tem um curso prático, passo a passo, para conseguir chegar lá, beleza? Então, se você quer fazer parte da galera que se inscreve no meu canal, que ganha brinde, ganha prêmio, cara, não perde essa chance, dá uma olhada nesse link e não perde a chance de se inscrever no meu canal, pessoal, beleza? Beijo grande, se você quer uma recomendação, tá aí, tá dada, agora é com você. Beijo grande e até amanhã.